Não vá se esquecer, amanhã à noite. Quem mais estará presente? Avise aos que eu lhe disse. Os outros o senhor conhecerá na hora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste domingo, no Fantástico, a música brasileira começa a conquistar pra valer os Estados Unidos. E o repórter Luiz Fernando Silva Pinto mostra como isto está acontecendo. Lojas de discos, rádios, shows, programas em TVs, críticas nos jornais mais importantes. O depoimento de Tom Jobim, Ivan Lins, Milton Nascimento, Sérgio Mendes, Djavan, Gilberto Gil. A opinião do crítico do jornal The New York Times e de David Byrne, o grande divulgador da nossa música nos Estados Unidos. Fantástico! Neste domingo, oito da noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conta remunerada é a última moda do mercado financeiro. Mas no Crédio Real, isso não é novidade. Mesmo no tempo que não havia inflação, o Crédio Real já acreditava juros na conta dos clientes. A diferença é que hoje, a correção dos saltos é feita por computadores. Como você vê, o Crédio Real continua fazendo melhor pra você. Só mudou o estilo. Conta remunerada Crédio Real. Todo dia, um novo lançamento na sua conta. Um incomparável produto para lavar e tirar manchas está saindo deste laboratório. Chegou o homo dupla ação. Foram anos de pesquisa até se chegar a uma fórmula perfeita para lavar qualquer tipo de roupa. E tirar manchas de gordura, chocolate, tomate, encardidos e sangue. Confira. A ação biológica de homo dupla ação tira as manchas que os outros sabões em pó deixam para trás. Este resultado nenhum outro consegue. O colorido recuperou o brilho. E o branco ficou sem manchas e branquecido. Quem já testou homo dupla ação comprovou isso. Ele limpa, tira a mancha, deixa branquinho e a roupa perfeita. Aqui em casa a gente já conhecia o outro homo. Agora esse dupla ação superou a expectativa. Não entra outro produto aqui em casa. Só homo dupla ação. Experimente o novo homo dupla ação. Tira manchas e dá o branco exclusivo. Conta remunerada. Fundo ao portador. Open e over. Caderneta de poupança. Cheque especial. Fundo de ações. O Banerj tem tudo o que os outros bancos têm. Banerj. A nova força do rio. Ei, homem. Tostines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Como, senhor? Eu quero que... Ai, ai, ai. Mais um que não sabia a resposta. E qual será o segredo de Tostines? Vem pra lá. Dieta. Em discos e fitas, som livre. Se este é o único carinho que seus ouvidos têm recebido ultimamente, eles vão gostar de receber estes. Gradiente. A maior família de som do país. Deiners Club. Ter é poder. Uma equipe brasileira de filmagem com passagens para a Escócia, equipamento alugado e bons atores contratados pode lhe garantir um legítimo filme escocês. Mas eu posso lhe garantir um legítimo whisky escocês. Teachers. Sem mandar ninguém filmar tão longe. Teachers Scotch Whisky. Responsabilidade de escoceses. No Brasil e na Escócia. Então, minha palavra. Uma beleza, seu último artigo, doutor Silva Jardim. O doutor devia ter uma coluna em um jornal qualquer. É, e olha que eu não sou republicano, mas gosto muito das coisas que o senhor disse. Tem estilo, poesia. Obrigado, meu amigo Custódio. Foi uma pena o senhor ter deixado o jornal ao país. Com o ambiente criado pelo Quintino Bocaiuva, não era mais possível a nossa convivência. Os senhores não se veem mais? Graças a Deus, não. Nem se falam? Também não. Mas por que o senhor está tão intelectual? Aqui no centro de convenções de Brasília, já está tudo pronto para a divulgação de mais um boletim com os números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Neste momento, aí está, chegou o porta-voz do TSE, Irineu Tamanini. Ele traz mais um boletim com os números oficiais desta eleição. Dentro de mais alguns instantes, portanto, a divulgação deste boletim. O de número 24 até agora foram divulgados, portanto, 23 boletins. Este é o último boletim da noite. O Irineu Tamanini confere ali com o chefe da divulgação do TSE, Eduard Catetti, as últimas informações. As informações que chegaram agora através do SERPRO, que é a empresa de processamento de dados ligada ao governo federal. Portanto, dentro de mais alguns instantes, o último boletim aqui no centro de divulgação dos resultados da eleição presidencial. Lembrando que até agora foram divulgados 23 boletins com os números oficiais desta eleição presidencial. Dentro de mais alguns instantes, momentos de expectativa aqui no centro de convenções de Brasília, o porta-voz do Tribunal Superior Eleitoral, Irineu Tamanini, vai divulgar as informações, o último boletim com os números desta eleição. É a parcial de número 24 de hoje. Aí está, portanto, a conferência entre o porta-voz do TSE e o pessoal da área de informática. Portanto, vamos agora aos números, aos últimos números de hoje, os números oficiais do TSE. Vamos então ao último anúncio do boletim oficial do Tribunal Superior Eleitoral na noite de hoje, sexta-feira. O boletim diz o seguinte, de acordo com as previsões feitas pelo ministro Francisco Rezec, hoje, nós atingimos agora, neste momento, com 48 horas de apuração oficial do TSE, a 64,28% dos votos dos mais de 82 milhões de eleitores brasileiros. O número é o seguinte, Fernando Collor de Melo, 13.035.591 votos oficiais. Luiz Inácio Lula da Silva, 7.734.991 votos oficiais. Leonel Brizola, 6.637.947. Mário Covas, 5.835.910 votos. Paulo Maluf, 4.359.429. Guilherme Afife Domingos, 2.307.566. Ulisses Guimarães, 1.880.533. Roberto Freire, 552.815. Aureliano Chaves, 318.459. Ronaldo Caiado, 297.078 votos. Afonso Camargo, 266.000. E agora, Carlos Monforte. 3.35. Bom, esses são os números, então, que nós temos no boletim número 24, com 48 horas depois de iniciar a apuração. Isso representa 64, 28% dos votos apurados. Nós temos Collor de Melo com 13.035.591 votos. Relembrando, Lula vem em segundo lugar com 7.734.991. Leonel Brizola, em terceiro, com 6.637.947. Mário Covas, em quarto, com 5.835.910. E Paulo Maluf, em quinto, com 4.359.429 votos. Esse, então, é o resultado de 64,28% dos votos apurados. E há de se ressaltar também que ainda apenas 34% dos votos do Rio Grande do Sul bateram aqui nos terminais do TSE. E talvez isso esteja mostrando por que Leonel Brizola está ainda abaixo de Lula, porque na apuração que nós vimos agora há pouco, essa diferença era um pouco menor. Era um pouco maior. Mas o Rio Grande do Sul está com 34%, apenas 34% chegando. Vamos ver se é amanhã de manhã, como o porta-voz do TSE divulgou agora há pouco. A intenção do tribunal, a partir das 8 horas da manhã de amanhã, já está com pelo menos 80% dos votos apurados. Aí nós vamos poder ter uma noção bem clara de como vai ser conduzida essa eleição até o final, que o TSE pretende terminar amanhã. Daqui a pouco nós voltamos com novas informações dentro do Jornal da Globo. Uma beleza, seu último afim, o doutor Silva Jardim. Abertura Jardim. Abertura Jardim. Abertura Jardim. Abertura Jardim. Abertura Jardim.